Bem-vindos novamente! E esperamos que vocês estejam prontos para mais uma fantástica sessão! As equipes estão se preparando para liberar os carros para classificação aqui no Grande Prêmio do Canadá! Olha, hoje pode ser um dia bom, Anthony Davidson. Temos todos os ingredientes para isso com certeza. Condições traçoeiras, uma pista em mudança constante e um ou dois carros logo atrás de quem está com o ritmo mais forte, que talvez surpreendam depois de um bom desempenho no treino livre. E a questão, é claro, é como o circuito vai ficar daqui a 10 ou 15 minutos. Se você acha que a chuva vai piorar, então é preciso sair assim que acender a luz verde, conseguir toda a aderência que puder. Mas se ela aliviar, então é melhor esperar, poupar os pneus e sair no momento ideal. E qual é a outra coisa que vem com essas condições? O tráfego e a falta de visibilidade que os espirros causam. Vai ser um problema constante. Espero ver muitos pilotos frustrados perdendo voltas boas. E aí Abertura 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 Certo, bom trabalho amigo, foi muito bem, foi uma corrida fantástica a sua